Na garagem do Faustão, você acredita? O cara ainda é famoso, rapaz. O programa do Megafone tá com prestígio, tá? Vamos botar de fundo aqui um pouquinho das músicas da sua banda e a gente vai bater num papinho legal aqui. Bom dia, senhor. Vou falar bom dia pro Leprechal. Primeiro quem é mais velho de carro, né? Pra que o cara não se sentir mal. E ele também tem um monte de oi, olá, zalôs, bom dia. E como é que vocês estão? É isso aí que é o bom. Pode falar, Leprechal, tá contigo. Prazer é esse, tá aqui de volta. Semana passada não deu pra mim ir porque eu tava na Suécia visitando um amigo meu, o Donald Rick Licks. Ah! Ele tava tendo uns problemas lá, eu fui ajudar ele lá. O governo europeu tava pegando o pé dele ali, doação. Eu estava ativando ele lá pros Estados Unidos, né? Aí, pô, eu falei, não, vou lá. Vou lá ajudar, eu não posso ficar assim. Porque esse é o cara que eu admiro, porque ele faz a democracia acontecer, né? Na base da força. Porque o governo não quer dar democracia pra gente. Então ele faz a democracia acontecer. Ele vai lá e expõe, né? Expõe tudo. Aí, foi coisa que eles escreveram, né? Se não acha certo que eles escreveram, não publicam. Aí a Mastercai avisa, foram lá e cortaram a conta dele. Pois é, eu sempre fiz doação pro Wikileaks, aí dessa vez eu não consegui. Mas diz que a mãe dele vai conseguir um meio aí de serviduações, né? Porque eu vou dizer pra ajudar esse cara. Esse cara aí é o meu herói, é um dos meus heróis. Eu acho que essa coisa que eu achei interessante, na época da eleição do Homem do Ano, o Zuckerberg foi eleito o Homem do Ano, o dono do Facebook. E foi no mesmo ano que foi descoberto a questão do Wikileaks, o ação foi acabando sendo processado. E eu acho interessante que o ação, ele pega informações confidenciais de governos e publica na internet, e foi considerado o vilão do mundo. E o Zuckerberg, ele pega informações nossas e vende pra governos, e foi considerado o Homem do Ano. Então, esse mundo aqui é complicado. É muita hipocrisia nesse mundo. Então, estamos aqui com o nosso querido André Trajanda, tá falando de fundo aí a música dele, Mentiras. Que, aliás, eu gostei muito das músicas, depois a gente vai falar um pouquinho também dos clipes, onde que foi feito, achei maneiro o clip, verdade demais, tudo mais. Então, André, bom dia, José. Bom dia. Então, André, a gente vai ler um pouquinho aqui da história do André e da banda, da trajetória, um pouquinho. Tá ali no blog, você pode depois visitar o blog, é andretrajanorockmusic.com. É isso mesmo? Então, você pode visitar o André e conhecer um pouco mais também desse artista que faz parte aqui da nossa cidade, que faz parte aqui da nossa história e deve ser valorizado também e deve ser conhecido de cada um de nós. Nós colocamos aqui no Facebook, muita gente comentou, muita gente compartilhou, então significa que o cara está prestigiado. Não é, Leiprejau? Artista que é foda, né? É, atenção no quê. Leiprejau é foda número um. Brincadeira. A gente tem que valorizar os nossos artistas. Com certeza. Isso aí é verdade. Entendeu? Então... Muitos artistas e muito pouca oportunidade. Isso aí é verdade. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a questão de como que está o cenário do rock aqui em Manhã Sul. Eu já estou cansado até certamente. Sem caramelo. Estou cansado até certamente. Eu já estou na hora de mudar. Então vamos ler um pouquinho aqui da trajetória do André. André Trajano tem 28 anos e desde os 17 decidiu se dedicar à música. Ainda adolescente, começou a escrever as primeiras canções. Cantor, músico, compositor, ele tem letras com temáticas relacionadas a amor, sexo, esporte e violência. O rock é a sua maior influência. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa influência dele. Certo da necessidade de se profissionalizar, fez aulas de violão durante dois anos na escola Cantinho Musical com Eduardo Knaipi e estudou canto na escola Suave e Som com Elizabeth Brito. Você só fez dois anos no violão? Violão, só dois anos. Mas você já vinha tocando violão antes? Na verdade, eu não sabia tocar violão. Eu, assim, eu vi a necessidade de estar aprendendo um instrumento e justamente para ganhar uma afinação na voz. Ainda bem. Até mesmo para compro as músicas e se aprovar as minhas próprias músicas. Então, dependendo muito de outras pessoas. Todas as letras do André Trajano são do André Trajano? São. Olha só, isso é legal, hein? Tem você que faz os arranjos, você tem melodia. Olha só, galera. O tempo de hoje é raro achar o compositor, né? É raro achar isso. Então, isso é uma raridade, tá, cara? Isso é uma joia rara. Então, gente, se você quiser ouvir as músicas, daqui a pouquinho vai tocar também as músicas do André, mas você pode ir no próprio blog dele, como eu disse, andré trajano rocknews.com e baixar essas três músicas, que aliás, como eu baixei, mentira, lealdade, guitarra demais. Também nessa guitarra demais, aliás, boa, boa. Seu primeiro projeto com banda surgiu em 2004 com um grupo de amigos e com o irmão Anderson Alex. Nasceu a primeira formação da banda DuCore, É isso mesmo? DuCore. E aqui, depois eu também li a trajetória, começo de banda é complicado, né? É muito difícil. Banda é puxado. Banda, eu já tive uma banda assim, mas é banda de igreja, mas a gente curtia muito rock, então a gente tocava muito Fruto Sagrado, muito oficina G3, tocava modificates, a gente curtia muito, só que banda é complicado. Eu acho que o fato de você saber lidar com mais quatro cabeças é mais complicado. E tem uma mulher na sua banda? Tem uma mulher. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar disso também. É raro isso, hein? É raro não, porque quem soltou esse movimento aí do rock foi a Pitch. Começou aqui no Brasil, com vocal de mulher no rock. No rock, eu estou esquecendo. No rock é no rock. É, isso que eu ia falar. No rock é atual. Porque o rock clássico, às vezes tem muita ali, e tem muitas outras. É a velha. Que diabo, nossa, que diabemos, com a linha toda, é violenta. Boa, boa. Como é que é, o meu pessoal? Muito deição, o meu pessoal não está pensando, o meu pessoal faz então, como várias bandas teve os seus problemas, somente em 2006 que saíram as primeiras músicas, mas quando a banda estava pronta para se apresentar, novas emergências fizeram o projeto acabar. Eu acho interessante que você está sendo bem transparente. Muitas bandas escondem um pouquinho nos seus problemas, e é normal ter problemas, porque são outras cabeças, são pessoas diferentes. diferentes. Então, imagina o Le Frechal na sua banda, que complicação que não ia ser. O pau ia quebrar. O pau ia quebrar. Então, deixa o Le Frechal com a Pelereca muito normal. A Pelereca é quietinha. Então, vamos lá. Em 2009, essa aqui é uma parte interessante da sua vida, André, que eu conheci a sua vida através da vida do seu irmão. Eu tenho amigos que conheceram o seu irmão e me contaram a história. Eu falei, nossa, que coisa. E o homem, o irmão, eu descobri. É mesmo? Estou doido. Ele te aguentou? Ah, não, mas tudo bem. Então, eu tenho amigos, a Denise, por exemplo, trabalha lá na Gabriela, lá na Reta. Ela foi muito amiga do seu irmão, e me conta essa história. E hoje, e ontem, eu fui descobrir que você é o irmão do seu irmão. Então, em 2009, uma tragédia marca a trajetória de André. Aos 24 anos, o baterista Anderson Alex morre em um acidente de trabalho. O irmão mais velho, então, resolve dar sequência ao projeto por uma homenagem ao irmão que sempre incentivava a ideia. No início de 2010, lançou a primeira música em forma de reconhecimento e protesta com o que aconteceu com o irmão. O nome da música é Mentiras. Despretenciosa, a canção homenagem se destacou nas rádios da região e foi aceita na garagem do Faustão, projetando o nome de Atletrajão e sua banda. E aí, como é que foi essa experiência, cara? De garagem do Faustão? Foi você que tomou a iniciativa? Ou foi que os populares de Manhã Sul conhecendo seu trabalho enviar o vídeo? Como é que foi? Na verdade, foi o rapaz que faz a produção de vídeo nossa. A gente trabalha com a produção de áudio, que é a banda, e a produção visual, que é vídeos, clips, essas coisas, é o pessoal do Altidão Produções. na verdade, é o próprio Zé do Altidão Produções que enviou o vídeo para a garagem do Faustão. E, nisso, quando você envia um vídeo para a garagem do Faustão, eles julgam esse vídeo e aceitam não. Tanto é que, da tarde demais, até hoje, a gente enviou duas vezes e não foi aceito. Ah, também... Depende da aprovação do público. Depende da aprovação deles, isso. Mas, na tarde demais, ficou show de bola. Não, é claro. Não, é claro. Não, é claro. Não, é claro. Mas, justamente, não aceitava. Era entre dois, dois vídeos, não sei. Ficou bem gravado. Ficou muito bem gravado. Ficou bem gravado. Mas, e aí? Você acha que ajudou, alavancou muito, às vezes, ou passou? Muito, bastante. Tem outras pessoas, tem mais, eu acho que mais dois músicos aqui de Muaçu que tem vídeos, na garagem do Faustão também, só que são uma sem... É, mas, a gente falou sem vídeo lá, eu não cheguei nem pegar minha barba ali, cara. Tá entendendo? A gente, o mais impressionante, assim, do vídeo, na garagem do Faustão, foi que a gente alcançou as cinco estrelas muito rápido. Assim, o pessoal que era do Burk, do Orkut, o pessoal aqui de Muaçu e religião, o pessoal foi o bastante, abraçou a causa mesmo e rapidinho a gente atingiu as cinco estrelas, assim. Puxa, legal, hein? isso foi, assim, o que mais impactou a gente, Então, foi o resultado muito esperado, né? Então, é, então, André, essa é a primeira rádio evangélica que você está aprimando a entrevista, olha só, o programa Megafone está tirando a virgindade do André em questão de rádio evangélica. Então, André, eu fico feliz por isso, então, e aí, André, vamos fazer umas perguntinhas aqui, já lemos um pouquinho da sua biografia, já lemos um pouquinho aqui da sua história, e eu até mandei algumas perguntinhas aqui para fazer, vocês têm CD gravado? a gente trabalha da seguinte forma, a gente não está gravando CD, assim, as 12 músicas de uma vez só, até mesmo pela condição que a gente tem, a condição financeira, que é um pouco mais complicada, a gente está gravando, a gente grava, assim, uma música, lança essa música na mídia, assim, nas rádios, e, igual a gente, a gente vai trabalhar agora com o dioclipo da nova música, Lealdade, a gente faz, grava uma música, grava o clipe e joga para a galera ouvir, eu acho que assim funciona até melhor, é assim que as grandes bandas hoje estão fazendo, eles estão utilizando conteúdo na internet, e a gente tem assim, mais tempo para trabalhar mais a música, quando a pessoa quer aloção CD e conduzir músicas e não tem nada pronto ainda, fica mais complicado, CD deixa o ativo como gravado, não deixa? e tem algumas músicas que às vezes não é tão boa, mas falam no CD para completar o CD, e você acaba e você tem alguma, até esqueci que eu ia perguntar, vai, 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 abraço, abraço, aí você está curtindo mentira do Andetrajão de fundo, enquanto eu vou levando a pergunta, essa música, cara, essa música foi a abertura do Luiz Regional, que teve aqui em Ossu, que teve aqui em Ossu, fala, Lebrechal, acabou de receber uma ligação que o tal de Luizinho para a TV mandou um abraço para o Andetrajão e disse que muitos fãs também, Luizinho baterista do Ministério, novo, único sentido, muito boa também, muito bom Ministério, grande baterista, aí ó, povo evangélico também reconhecendo que vai trabalhar, vai trabalhar, é isso aí, muito bom, Luizinho, cara, gente boa toda a vida, como diria não, gente boa demais, Luizinho, um abraço para você, você parou de me ligar, você me abandonou, como é que fica esse negócio aí, rapaz? Ele deve achar uma sessão bonita igual o André, né, cara? Ah, talvez tenha isso também, né, você me quer, você arrebenta meu chinelo, Luizinho, abração, cara, tá, valeu Luizinho, então, a pergunta que eu ia fazer, ah, lembrei, se você conhece cantor evangélico, se você tem algum cantor evangélico que você escuta, alguma música que você goste, se você não tiver também, não se sinto a obrigação de responder não, 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 eu sou até bem sincero, assim, transparente em algumas coisas, eu vou te falar assim, com toda sinceridade, as bandas, o estilo de música que eu gosto, hoje, que eu gosto muito, é o rock, o rock, assim, em primeiro lugar, eu gosto muito de música evangélica, eu gosto muito de MPB também, bom demais, agora, cara, tem outros estilos que não dá nem pra, achê, punk, pagode, verdadeiro rock, eu não gosto, eu não gosto disso, de música evangélica, justamente por ter feito aulas de canto com uma professora evangélica, então, eu participei, sim, de muitos corais, a gente cantava em igreja, em formatura, cantava justamente música evangélica, hoje, então, a música, cara, que marcou, assim, a minha, vou falar assim, a minha trajetória, foi Acredite, de Jamil, nossa, foi a primeira música que eu cantei, cara, depois que eu fiz, eu era muito ruim, eu comecei a dar uma enganadinha, ela me colocou, pra cantar essa música, uma, 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 uma música, desafio, a música não sabe, vai ser cantada de Jamil, que aliás, saiu lá do Raul Gil, então, falando em Raul Gil, falando em abertura, você tem, você percebe, assim, que o músico brasileiro, igual você, independente, tem abertura na mídia, ou a mídia ainda tem um certo, uma certa dominação das gravadoras, as gravadoras ainda exercem um monopólio muito grande, e é por isso também que você prefere, não se envolver com gravadora agora, não é o mesmo por enquanto? Não, até agora, eu não tive contato nem com gravadora, já tive sim com produtora, pelo Facebook. Ah, depois do programa aqui, você vai arrumar? Vai bombar, vai bombar. Com certeza. Mas pode falar, assim, eu, eu acho que muita força de vontade, de muitas pessoas, pra estar ajudando a gente. Pode mandar começar um rapaz de uma rádio grande, fora de Mão Sul, o cara, se você é interessado, ele mesmo viu que a nossa região hoje, o que mais predomina é o sertanejo. Então, tem algumas pessoas aqui, até fora daqui em São Paulo, em Rio de Janeiro, o pessoal tem muito contato com a gente, tá entrando no blog, divulgando, tem uma pessoa, a Nani, que trabalha no Projac, que é uma pessoa assim...